Olá, já estão definidos os membros da CPI das Águas Cuiabá, instaurada na Câmara Municipal da Capital. Os vereadores Marcrian Santos, do PP, e Chico 2000, do PL, foram escolhidos para compor a CPI, durante a reunião ordinária do Colégio de Líderes. Marcrian será o relator e Chico o membro titular. O presidente da CPI é o vereador Diego Guimarães, do Cidadania. Inclusive, o vereador Diego está ao vivo agora, concedendo uma entrevista ao jornalista Abraão Ribeiro, no site do Única News. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realiza nesta terça-feira, 29, o segundo encontro municipal Vidas Negras Importam. O evento será online e começa às seis e meia da tarde, pela página do Facebook da Câmara Municipal de Cuiabá. O encontro é uma parceria entre a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos e os Conselhos de Direito. O prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, voltou a bater duro e colocado no governador Mauro Mendes. No seu jeito Emanuel de ser, confessou que até pouco tempo acreditava em horóscopo, mas acabou se decepcionando quando descobriu que seu rival nasceu no mesmo dia e mês. Mendes e Pinheiro são do signo de Ares. Ares é o deus da guerra, filho dos soberanos eus. É um dos deuses gregos mais impiedosos e truculentos. Mas Emanuel jura de pé junto que é da paz e do amor. Já Mauro Mendes... O governo atual não tem nenhuma aptidão para o diálogo. Então ele vai no medo, no uso da força, na mão grande, na mão pesada, na insensibilidade, na crueldade, é só você ver o jeito. É uma pessoa difícil. Olha, depois... Eu sempre gostei de horóscopo. Eu sempre... Depois que eu descobri que ele nasceu no mesmo dia que eu, nunca mais li horóscopo na minha vida. Não tem nada a ver um com o outro. É água e óleo. Acesse nossas plataformas digitais. Curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá. A TV Única. A TV Única. A TV Única. A TV Única. Legenda por Sônia Ruberti